E o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, conta com mais um aliado no combate ao crime. Chamado de Disque Pacificação, o número de telefone serve para que qualquer pessoa faça denúncias sobre criminosos, armas e drogas na região. As ligações podem ser feitas 24 horas por dia e o denunciante não precisa ser identificado. Desde o início deste mês, mais de 2 mil homens da Marinha, do Exército, além de 200 policiais militares, trabalham em conjunto no Complexo, numa ação para garantir a lei e a ordem para uma população de 130 mil habitantes. Lembrando que o Disque Pacificação é o 21 Código Diário do Rio de Janeiro, 31059717.